Deu uma parada aqui, mas vamos continuar. Esse ser amado de vocês, ele tenta mostrar que está bem, mas ele não está nada bem, gente. O coração dele está em pedaços, justamente aí está sentindo falta de vocês, mas ele age com bastante orgulho. Vejo aqui que esse ser amado, ele pensa muito em ter esse entendimento, ter essa procura de ir nos caminhos de vocês, ir procurar vocês e procurar o entendimento. O as de ouro está mostrando um reinício aí nesse relacionamento, um início de um entendimento. O arcano da força mostra que ele resguarda demais os sentimentos, ele não é aquele tipo de pessoa que gosta de demonstrar sentimento. Justamente isso daí está mostrando o seguinte, gente, ele é uma pessoa que pode ter passado por muitas decepções amorosas no passado. Aí de certa forma ele tenta, como posso dizer, gente, ele vai e em cada novo relacionamento ele tem medo de reviver todo aquele sofrimento que ele passou em relacionamentos anteriores. Mas o arcano do sol está mostrando que vai haver uma clarificação de pensamentos, sentimentos e atitudes e esse ser amado tende a ir nos caminhos de vocês, vai procurar vocês, vai tomar uma atitude. O seis de espada está mostrando que esse ser amado, ele se afastou de uma forma muito abrupta, muito rápida, muito repentina aí de vocês. Mas esse afastamento foi um afastamento temporário. Embora esse ser amado pense que tenha sido um afastamento definitivo, ele pode até ter chegado para vocês e dito que não queria mais nada com vocês, que era definitivo. Mas olha aqui, gente, o seis de pau está mostrando o seguinte, a vitória do guerreiro, a chegada do guerreiro no acampamento após uma batalha e trazendo os louros da vitória. Então isso daí está mostrando que esse ser amado vai buscar essa vitória ao lado de vocês, vai buscar essa reconciliação, vai buscar esse entendimento. O pagem de paus está mostrando que esse ser amado sente muito desejo por vocês, sente muita paixão por vocês. Vejo aqui, por essa carta sete de paus, que houve interferência de terceiras pessoas, muita inveja, muitos conflitos aí de terceiras pessoas que não queriam ver vocês dois juntos. De certa forma, o ser amado planejou diversas vezes ir atrás de vocês, reverter essa situação, essa decisão repentina, essa decisão inconsequente que ele tomou, mas ele não teve coragem. Ele não teve coragem. Aqui, a quatro de copas está mostrando que esse ser amado sente muita falta de vocês e a vida dele está um completo tédio, gente. A vida dele não flui. Basicamente, ele tenta viver de aparências, né? Ele demonstra que tudo está bem na vida dele, mas ele está triste, está triste demais. E eu noto também que vocês estão sofrendo demais também, estão muito tristes. Arcano da Imperatriz está trazendo muita paixão, e uma paixão muito recíproca. E o cinco de pausa aqui está mostrando o seguinte, que realmente houveram conflitos aí de familiares ou de amigos desse ser amado, e que influenciaram negativamente nesse relacionamento de vocês e provocou o afastamento de vocês dois. Portanto, gente, a pergunta, o tema é o seguinte, é... Se esse ser amado desistiu de vocês, claro que não. Haverá uma procura? Claro que sim. E uma reconciliação? Com certeza. Agora, tende a demorar um pouco, gente. Tende a demorar um pouco, porque esse ser amado ainda está meio confuso, está meio que tentando equilibrar os pensamentos, os sentimentos e as atitudes dele, e também porque a energia que ele vibra, aqui é a energia do Imperador. Ele está muito orgulhoso, está sem querer dar o braço a torcer no momento, mas a espiritualidade, gente, está conspirando a favor de vocês. Tá ok, meus amores? Então é isso. Boa sorte aí para vocês que escolheram a pedra ametista. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau aí para vocês. Tchau, tchau. Amém.